Quando virás até mim? Quando vireis até mim, ó Senhor? Quando? Outra forma de expressão, de oração. Outra forma de orar. Questionar a Deus. Ou, se você preferir, cobrar a Deus. Para alguns pode parecer que a gente é descarado, é desrespeitoso. Mas quando vireis a mim, eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho insistido, eu tenho buscado, eu tenho batido a sua porta. Eu tenho feito todo um esforço quando virás até mim. É a palavra que sugere esse tipo de oração. Quando? Quando? Quando será? Quando virás até mim? Uma reclamação. Orar é ir até o fundo. É escavar. É fazer a rapa do tacho e não ter mais o que pedir. Insistir, 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 insistir e insistir até se esvair as forças. Quando? Virás até mim. Olha, me vê. Expressão doída de quem precisa muito. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero. Mas é em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto